Mas que coisa, hein? Esse campeonato goiano de futebol do ano de 2024. O Goiás Esporte Clube não vai estar na final do Goianão 2024, porque foi desclassificado no jogo contra o Goiânia, perdeu nos pênaltis e está fora da final do campeonato goiano do ano de 2024. Que vergonha para o Goiás Esporte Clube, hein? Ficar fora da final do Goianão 2024, sendo desclassificado pelo Goiânia, o galo Carijó.